O que é isso? O que é isso? Matou o cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mede a arma Oh meu deus do céu, vai, nossa senhora Oh meu deus do céu Sai porra de boa do caralho Oh meu deus do céu Oh meu deus do céu Oh meu deus do céu Ah, porque eu tenho que voltar aqui mano Por que que esse soldado ta atirando em mim? Oh meu deus do céu 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 Helicóptero voando ali Super, zombie Get in Time to die Zombie Abertura 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 Ah, velho, não, pelo amor de Deus, foda-se esse helicóptero aí, velho Cara, vai ter uma coisa gigantesca aqui, né Por que que tem esse TNT aqui? Tem boi ali, velho Você vai atrás do soldado, vai Não adiantou nada, velho Não adiantou nada, velho Tchau, tchau. Que isso? O que que aconteceu isso aí? Zumbi soldado não. Ué, dava pra dirigir? Acho que agora não dá mais. Agora tem zumbi soldado, mano. Ah, demais vai pra mim. Oxi. Ah tá. Meu Deus. Tá tudo zumbificado, mano. Tudo zumbificado. O exército não serviu pra porra nenhuma. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. É juntamento nos nervos, velho. Tchau. 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 Eu vou vim pra cá. Nossa, vou ter que passar por aí. Nossa. Meu Deus do céu. Não morre o soldado, não morre véi. Será que aquela galinha dali, meu irmão? Não morre o soldado. Caralho, eu não sou zumbi não. Ele está zumbificado? Não, eu sou um soldado normal. Não morre o soldado normal. Aquele ali está. Meu Deus do céu. Não morre o soldado normal. Ai ai, velho véi. Verdito. Não morre o soldado normal. Deixa Kathryn. Minha casa que eu nunca esta. iel Qual é o sweet? Ai, fodeu Não morre por nada, bicho, não morre por nada, cara O que é isso? A mina? Ah, cara, na moral Cansado desse ser morte, tá ligado? Puxa, ah meu Deus, de novo, cara Puxa, ah meu Deus, de novo, cara Como é que é isso? O que é isso? Esses... Literalmente. Bem, o errado é dizer que é um jeito de controlar. É mais, hein? Nós precisamos de assistência. Os zombis estão se tornando mortos. Mais zombis. Nós não podemos enxerá-los. Comandante? Os militares vêm, mas não para ajudar. Eu encontrei o seu CEO e, antes de morrer, ele me disse que o Pentagon tinha autorizado a política de Scorchster Sherman. Isso é isso, cara. É Armageddon. Caramba, eu vou salvar minha própria. Caramba, a vália. Ah, ele falou, Armageddon. Eu vou salvar meu próprio traseiro. Poxa, eu voltei. Caramba, era isso mesmo que eu queria. Ah, foi isso mesmo que eu queria. Est phobrar. Ai meu Deus do céu E agora? Ai meu Deus do céu E agora? E agora? E agora? O que é? 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 O que é o que é? O que é que é? O que é? O que é? No peito, tiozão. Eu voltei aqui, mano. Qual que é o sentido disso? Voltei no lugar onde eu fui preso. Ai, que susto. Vou pegar essa ponta de 50 aqui. Opa! Vamos lá. 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 Vem aqui! Vem aqui! Vamos, eu preciso de sua ajuda. Nós vamos ter que trabalhar juntos para sair dessa máquina. Eu posso voar daqui, mas você não tem que ativar o sistema de controle de avaliação enquanto eu começar o motor. Eu não posso acessá-lo deste lado. Você tem que encontrar um caminho através do complexo de assírio para a sala de controle, e então me encontre no hangar. Corre! Entendi nada. Peguei uma minigun aqui, eu acho. Um, 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 um echa que encorreia seus próprios. O que você não deve ter? Então, vamos. Vai, vai! Vai, vai, vai! Eu devia ter usado a minigrana, é a mesma bala. Tá voltando aqui, mano. Onde se bistava, velho? Olha que ridículo. É podre, mano, é isso. Esse que eu acho poder, esse spot, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostei, viu? Não, não, moral, gostei. Agora eu estou voltando tudo. Nossa senhora, velho. Que coisa irritante. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, moço, isso é muito ridículo, velho. Eu acho que eu estou jogando contra um profissional. De novo, cara. De novo isso, velho. Tá bom. Acho que vou poder vir por aqui. Tá bom. 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 Valei pra... Valeu. Tchau, belau. Tchau, belau. Tudo é bom. De novo. 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 Não é, não. So fast! Oh, o que é isso? No boots there. No boots there. No boots there. Ah, flash! O mansão já era, velho. Tem que voltar tudo, velho. Ah não, mano. Não morre, mano. Meu Deus do céu. Acho que esse bicho surgiu, velho. Ah, meu Deus do céu. Os bagulhos explodem do nada, velho. Nada, meu. Eu nunca fiquei com mais de 10 de vida nessa game play, velho. Tchau. 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 Esse bagulho é meio merda, viu. Vai Essa porra Essa passagem aqui Nossa senhora Nem ferrando Aqui vai ter só as maracutas Já vi Acabou a pala Olhando 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 Qual a bolsa Tem que voltar tudo, mano. Vamos ver o que? E aí? E aí? E aí? E aí? O que?! Ah, coda. Intrude. Oh, man. Oh, shit. Sleep. Fale! Olha a granada na tua mãe! Fale! Fale! Deixa eu ir ali, que eu não fui! Meu deus, que lugar gigante, véi! Não! Cinema! Cinema, pô! Muito estranho, véi! O que eu vim fazer aqui, irmão? Ué! O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Fale! 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 originally Play! Ah, cold! Play! 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 Ah, cold! Yeah! Ah, cold! Hum! Nem sei se eu to indo pelo caminho certo Cara, o jeito que esse mapa se conecta Tá assustado, ó Hum! 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 Ah, véi. uh you rant bastard i'll catch that while of some bit atleast i have sense enough to leave when the fire alarm went off some doc you are hain't even got any common sense and now i'll look at ya Você parece como uma das fangas que se juntaram. Sim, parece que a gente tem um pouco ajudado com desigualdade mental. O que é que a gente tem certeza de que, que até os roversos de um excedente irão sofrer atribuição para a destruição. Não dá para entender nada, irmão. Agora, os questionários, nós temos que... O que? O que? O que? O que está lá? São de lá! Seu filho son de bíx! Get that bastard! E bring me the head of the God who let him in! Oh, God. Belezei. Oh, God. Oh, God. E aí Eu vou deixar aqui Deixa o chefe Vamos fugir Olha o pixel, olha o pixel Jogo doente mano Olha o pixel Vamos lá. Eita! Gatlingam! Vamos embora! Vamos embora! No! Vamos embora! Meu Deus! Olha essa escada! Não! Vamos embora! 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 Eu não sei o que é, eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê meu filho? Vamos lá. Nossa, caralho. Vamos lá. 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 Não vou fazer o que com de vida, velho? Nem apareceu na tela. Então galera, eu tive que acelerar o vídeo aqui porque acho que bugou o jogo, porque o helicóptero simplesmente não estava tomando dano, eu dei uma olhada que a medida que ele tomasse dano era para ele ir esfumaçando, só que eu gastei todas as minhas munições e o helicóptero nem ficou, nem saiu fumaça, tá ligado? Então eu acho que bugou aí, até que chegou um ponto que eu simplesmente cansei, porque não tinha o que fazer. Eu também já estava, velho, muito saturado desse mod, ele é um mod muito bom, só que é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo, mas o final é esse, o final é bem tranquilo, é só o helicóptero explodindo e o nosso helicóptero indo embora no horizonte sem fechamento nenhum da história, tá ligado? Então até por isso eu vou deixar assim mesmo. Foi uma série muito pouco assistida, mano, até porque é um jogo muito antigo, ninguém conhece e não é da graça do povo, tá ligado? Tipo, mas é um bagulho que eu gosto muito, Half-Life, mano, pra mim é um jogaço. Se você assistiu a série inteira, eu te agradeço muito mesmo e fica por isso, né? Vamos pra frente agora, valeu! Tchau, tchau, tchau!